É verdade, o importante para mim hoje era ganhar, foi para isso que eu vim cá. Estava bastante nervosa porque 3.000 nesta fase ainda me custa e não sabia ao certo o nível das outras atletas. 3.000 é sempre uma prova bastante aberta, há atletas que vêm dos 1.500, que não correram, que não sei como é que estão. Estava bastante nervosa, mas concentrei-me para dar os 12 pontos. Antes da minha prova vi que estávamos em terceiro, já com 5 pontos sobre o quarto e eu espero que a vantagem aumente e quem sabe a gente não faz aqui um brilharete. Eu acho que é uma equipa bastante jovem, mas capaz do melhor e é isso que nós estamos a provar aqui na pista hoje. Todas as pessoas, ou quase todos, nos estamos a superar e o resultado está à vista. Não sei como é que vai ser amanhã, mas só pela jornada de hoje acho que já está a calar a boca de muita gente e não sei se vamos subir ou não, mas o que é certo é que o resultado vai ser fantástico. Sim, como referi a atletas muito rápidas, que acabam muito forte, eu sabia que não podia deixar para a parte final. Deixei ver como é que ia a corrida na parte inicial, acabou por não ir assim tão lenta como eu esperava. Qualquer das formas ia lenta para aquilo que eu queria e tive que tomar a iniciativa, a faltar mais ou menos 3 voltas e depois foi sprintar até ao fim para ganhar e para dar os 12 pontos à federação.